O que nós temos que ter é voltar a ter a confiança, dar os sinais positivos, como o governo federal e o Congresso Nacional já fez isso recentemente, com a aprovação agora do novo limite fiscal. E agora nós vamos trabalhar para que sejam retomadas as ações produtivas para que o Brasil possa voltar a crescer, reduzir esse número significativo de desempregos que nós temos hoje em dia. E nós vamos trabalhar para isso e a Caixa Econômica vai continuar a ser o grande contribuidor dessas medidas, apoiando o governo federal e principalmente o Brasil.